Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez vamos continuar aqui a nossa saga no MyCareer do NBA 2K15. Rapaziada, vocês estão vendo aí que tá tendo 5 vídeos por dia, beleza? Decidi fazer isso pra vocês aí porque eu tô de férias, então tô tendo muito mais tempo, né? Pra gravar e consequentemente eu já desenvolvi um método aí pra poder gravar pra vocês. Eu sei que muita gente, às vezes é chato você ter que ficar esperando alguns 2 dias, 3 dias pra ver a série que você gosta. Às vezes tem gente que gosta de basquete, tem gente que gosta de futebol, beleza? E então resolvi trazer pra vocês aí tudo no mesmo dia, tá? Então fiquem de olho no canal aí praticamente de segunda a sexta, tá? Tô postando de segunda a sexta aí 5 vídeos no dia, mas é isso aí rapaziada. Bom, vamos aí enfrentar hoje o Oklahoma City Thunder, mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, e deixa aí o seu like e bora pro vídeo. Arena do túnel antes do jogo. Ih, rapaz. Ó, ele falou que tem muita gente aí querendo a coroa do rei, não sei o que, mas ele falou que hoje... Quem manda é ele aí. Aí eu falei, ah, eu vou te pegar. Eu tô chegando. O Duran provocando a gente? É isso mesmo, Kevin Duran? Kevin Duran provocando a gente no vestiário, hein? Um bom sinal. Tá aí, né? Bom, tá aí o homem que quer ser o rei, né? Pô, ele tá provocando a gente. Caramba, chamamos ele de cachorro velho, hein? É, rapaziada. É, rapaziada. Kevin Duran provocou a gente aí, falando que ele é o rei, que não sei o que. Vamos ver, Kevin Duran, vamos ver. Vamos ver se ele é o rei de verdade mesmo. Vambora, vamos enfrentar o Oklahoma City Thunder fora de casa. Começa o jogo! Oklahoma City Thunder e Milwaukee Bucks. Vamos embora. Olha só a primeira bolinha, não. Olha o Kevin Duran, olha o Kevin Duran. Conversou, mano. Olha o Jeremy Dembe. Vai, Jeremy Dembe. Olha o Jeremy Dembe. Já fui, Jeremy Dembe. Que isso! Linda cesta, hein? Meu amigo, veio até replay. Olha só. Trombei no Ibaka e joguei a lá Michael Jordan. É assim, hein? Olha só. Beleza. Vamos embora. Na cara do Jeremy Dembe? Beleza. Eu também sei fazer, Kevin Duran. Vai ser duelo hoje, hein? Dez pontos para o Kevin Duran já e quatro para a gente. Vai ser duelo. Passou a bola para a gente de novo. Eles estão querendo que a gente defina. Vamos embora. Vamos embora que a gente define. Vamos embora. Beleza. Jumpzinho de média distância está funcionando, hein? Não precisa só a bola de três. Hoje o jumpzinho está funcionando. Olha só o Brandon Knight sozinho. Para três! Vai. Pode passar a bola. Vamos embora. Vai dar espaço assim, Duran? Para três! Não foi para dois, cara. Pisei na linha. Não acredito nisso. Olha só. Olha a jogadinha. Olha a jogadinha. Olha a jogadinha. Vamos embora para três. Para três! Vamos embora. O novato aqui está na liga. Ih, já dobraram na nós. Dobrou em nós. Dobrou em nós. Vamos lá dentro! Bom, voltamos aqui no segundo quarto, né? A gente saiu ali. E a gente voltou aqui no finalzinho do segundo quarto. Estamos marcando o Kevin Duran dessa vez, hein? E ele está marcando a gente, não? Vamos embora. Para três! Não. Vamos embora. Essa parede aqui, o Duran está marcando a gente. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ih, Duran já ficou! Aonde você vai, Kevin Duran? Está perdido, amigo. Por isso que não pode me provocar, Kevin Duran. Kevin Duran provocou. Ai, quem é o novo rei? Ah, você quer ser o novo rei? Vai, Duran. Vai, Duran. Vai. Vem, Duran. Olha onde Duran foi. Olha onde ele foi. Foi buscar, amigo. Olha lá. A carinha dele lá. Olha. Ai, meu Deus do céu. Olha lá. Olha lá. Nem viu. Nem viu o que aconteceu. Passei com um raio. Beleza, agora aqui é jogo de um contra um, Duranzão. Já vai de novo. Já vai de novo, Duran. Você é muito lento para mim! Muito lento! Ele é muito lento para mim! Muito lento, Kevin Duran. Foi provocar, agora você aguenta. Vambora. Vambora que o duelo está interessante aqui, hein? Lá vem a parede do Sanders. Vem a parede do Sanders. Eu vou lá dentro novamente! Kevin Duran está no meu bolso. Ele não consegue me parar. Ih! Ih! Marcar errado. Marcar errado. Marcar errado. Uh! Olha o Westbrook! Hahaha! É, Westbrook. Vocês estão lascados hoje. Vão ter pesadelo. Ninguém mandou o Kevin Duran me provocar no vestiário, cara. Nem esperou chegar na quadra para me provocar. Já foi logo provocar no vestiário. Provocou na quadra também. Agora vai ter que aguentar. Olha o Westbrook! Marcado, cara. É brincadeira esse jogo, né? Esse time é o mais apelão do jogo, né? É o mais apelão do jogo. Vambora, rapaziada. Vambora aí para o terceiro quarto. Entramos aqui no comecinho mesmo. Eu achei que ele ia deixar a gente no banco um pouco. Mas já estamos aí. Vambora. 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 Passa a bola, meu filho. Passa a bola, meu filho. Tem coisa que não dá, não, cara. Tem coisa que não dá, não, né? Pô, eu estava sozinho, mano. Ó, a jogadinha. A jogadinha. A jogadinha. Nunca criticado. Nunca criticado. Para três! Ele não passou a bola na primeira. Mas se redimiu, hein? Se redimiu. A jogadinha estava certinha. Errado era eu. Olha só. Sozinho. Sozinho. Vambora. 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 Para três! Olha só a parede. Vambora. Ele assova. Olha só. Que lindo o passe. Que lindo o passe. Não me deu assistência? Não contou como assistência. Como assim, cara? Ninguém desviou o passe. O passe caiu na mão dele certinho. É brincadeira, né? Enquanto isso, meu time só faz jogada para outros jogadores. Não faz jogada para mim. Só foi eu falar. Manda a bola para mim. Para três! É só eu criticar meu time que a bola chega. Olha de novo. Olha de novo. Sozinho. Vambora. Fintei. Usei a bola. Vambora. Já fui. Já fui. Vamos lá dentro na bandejinha. É, Kevin Durant. Existe um novo xerife no comando da cidade. Olha essa boca. Não, esse time não tem como, mano. Não, não tem como. Não, olha isso daqui, cara. Que ridículo, mano. Não, olha isso daqui. Olha essa bola do Ibaka. Olha onde ele jogou. Olha isso. Para. Vambora. Vai vir a parede. Fez a parede. Quem é que aparece? Vão dobrar em mim? Não vão dobrar? Está sozinho? Vai, Wolters. Para três. Para três. Finalmente, hein? Bora. Usei a parede. Vambora. Vamos lá dentro. Fica no chão, meu filho. Ejewan. Que cravadaça na cara do Anthony Morrow. Confiram comigo no replay. Foi querer. Nossa senhora, foi atropelado. Olha só, foi atropelado. Olha, fica no chão, meu filho. Vambora para o lance livre. O nosso lance livre aí, como sempre. Deixando a gente na mão, né? Vambora, rapaziada. Entramos aqui. Faltando seis minutos aí para acabar o jogo. 77 a 76. O jogo está muito equilibrado. Eu não esperava estar tão equilibrado assim, porque o time do Thunder é muito apelão. Muito apelão mesmo. Mas é isso aí. Estamos conseguindo sobreviver, né? Isso que é importante. Bora durar. Vai. Olha o Knight. Sozinho o Knight. Sozinho o Knight. Mata para mim. Para três. Vai. Vai. Vamos embora. Vamos embora. Vamos para três. Para três. Vamos. Olha a jogadinha. Olha a jogadinha. Olha a jogadinha. Olha a jogadinha. Três pontos para a gente, hein? Três pontos para a gente. Olha a jogadinha. Olha a jogadinha. Olha a jogadinha. Olha. Olha. Peguei no contrapé. Vamos lá dentro. Ele veio sequinho, sequinho para tentar fechar minha bola de três pontos. A gente foi lá dentro. 39 pontos para a gente. É que é medo. Acho que não foi uma boa você ter me provocado. Ó. Que jogadinha sensacional. Ó. Ó. Olha essa parede. Olha essa parede. Eu estou sozinho para três. Não. Inacreditável, cara. Estava sozinho para a linha dos três. Olha o Westbrook que vai virar o jogo. Ah, não, cara. Sozinho. Sozinho para a linha dos três. Eu não estou cansado. A jogada foi certeira. O arremesso foi bom. E a bola não cai. Simples assim. Vai. Põe logo essa bola. Bora. Bora. Ah, vamos. Ah, vamos. Na cara dele. Ah, não. Mentira. Vamos, Sanders. Beleza, Sanders. Salvou nós. Vamos, Knight. É com você, Knight. Ah, Knight. Pelo amor de Deus, Knight. Pelo amor de Deus, Knight. Olha o Durão. Olha o Durão. Olha o Durão. Vem para a cravada. Vocês viram isso? Não dá, cara. Não dá. Agora, meu amigo. Eu não quero nem saber. Todo mundo, vai. Some da minha frente. Vai. Quem vai ter que decidir isso aqui sou eu, né? Estou até vendo. Vai sobrar para mim. Vai sobrar para mim. Vai. De novo. Vai. Chama o Bloqueio de novo. Vai. De novo. Vai. Sanders, gira para dentro, Sanders. Gira para dentro, Sanders. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Pegou o rebote. Pelo menos pegou o rebote. Olha o Sanders. Vai subir, Sanders. Agora não, Sanders. Era para ter passado para fora. Inacreditável esse jogo, cara. Não dá para entender, cara. Não dá para entender, cara. Não, não dá, cara. Simplesmente não dá. Westbrook errou. Ele errou. Temos uma chance aqui. Temos uma chance. Já acertou. Agora é tempo. Bora. Olha o Brandon Knight. Já vai forçando para dentro. A bola não cai. Ah, Brandon Knight. Inacreditável esse treinador, cara. Isso é inacreditável esse treinador, cara. Inacreditável, cara. Eu estou com 39 pontos. E a bola final não vai na minha mão. Olha lá. Agora vamos ter uma chance de fazer um arremesso forçado ali nos três, velho. Ele tem que acertar. Acerta. Beleza. Pede mais um tempo. Você tem mais um tempo. Beleza. É agora, rapaziada. Eu vou pedir essa bola com todas as forças, velho. Eu não quero nem saber. Eu vou chutar na primeira que pegar. Vamos embora. Vamos embora. Vai. Vai. Passa essa bola aqui. Passa essa bola aqui. Vai. Vamos embora. Vamos para três. Vamos para três. Não caiu. Fim de jogo. 93 a 90 para o Thunder. Um fim de jogo inacreditável, cara. Essa última bola do treinador montando a jogada para o Brandon Knight arremessar, cara. Montando a jogada para o Brandon Knight arremessar. É inacreditável, cara. E aí, por real. Eu pensei que isso ia fazer, cara. E aí, o Pharrell Williams fazendo com a gente aí. Falando lá. Até mais. Talvez. Vejando aí um bom jogo. Pharrell Williams, hein? Estatísticas finais nossas. 32 minutos. 39 pontos. 8 rebotes. 4 assistências. 17 de 34. 5 de 12. Na linha de 3 pontos. É, acho que o Kevin Durant deve ter se arrependido do fundo da alma de ter me provocado. Porque a noite foi difícil para ele. Eles venceram, mas venceram no detalhe, tá? Jogamos muito bem hoje. Hoje foi um jogo muito bom do time em si. Só no final ali que não deu para entender, né? Convenhamos. Vocês viram. Não tinha como. Não tinha como essa bola não ter ido no nosso jogador. Não tinha como. Não tinha... Olha, o Brandon Knight, só para vocês terem noção. 3 de 8. 3 de 8. Ele teve 3 de 8. A gente estava com 39 pontos e a última bola tinha que ser na nossa mão. Aquela bola poderia ter sido... Por que o que eu poderia ter feito? Poderia ter forçado uma bandeja e tentado empatar e levar para a prorrogação. A bola de 3 pontos ali que eu chutei. Eu chutei ela livre, mas estava cansado no final do jogo. O nosso jogador não tem essa bola, né? De... É... Quando está cansado no clutch, né? A gente sabe disso. A linha de 3 pontos do nosso jogador é boa, sim. A gente meteu 5 bolas de 3. Mas não é um Stephen Curry. Não é um especialista em bolas de 3 pontos. Mas jogamos muito bem, cara. Gostei muito do jogo de hoje. A arena do túnel depois do jogo. Mano, parece que alguém roube seu pão. Sim, cara. Seguimos isso no nosso bolso de trás e deixamos ele sair. Quer saber um segredo? Sim, claro. O cara que está passando nessa liga. Não é que nunca se torne tão alto nos vingos. Não é que nunca se torne tão alto quando você perde. Bom, está falando aqui que o segredo é não ficar tão feliz nas vitórias e não tão triste nas derrotas. É, ele falou basicamente isso aí mesmo de vitórias e tudo mais. Que a gente tem que... Não pode ficar tão triste nas derrotas, né? Ei, cara. O James está esperando para você na sala de treinamento. Mas ele tem algumas ótimas notícias para você. Mas o que? Por que ele está na sala de treinamento? Esse é o cara que mantém sua vida em sua mão. Ele quer que você se encontre na lua. Você se torna em um roque, ok? Agora, vai. Ele disse que ele... Bom, o Jamie está chamando a gente aí na sala dele. Falando que tem umas boas notícias para a gente. O clássico nunca vai sair de estilo. Nossa, os caras foram zoar nós. É, zoaram nós aí, né? Zoaram nós, né? Acabamos de perder e vocês estão me zoando. É brincadeira, né? Bom, rapaziada. Ó, vamos investir aqui em mais um de arremesso, né? O nosso arremesso está ficando bom. Já estamos ali com 70 ali de overall no arremesso. Estamos com 69 de overall agora com essa mexida no arremesso. Vamos investir bastante em arremesso, né? Vocês perceberam que o nosso jogador é isso daí mesmo. É meio que um estilo de Kobe Bryant mesmo, né? A gente tem um bom arremessador. Tanto de média distância quanto de longa distância. Beleza? Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se você gostou, não esqueça. Deixe aí o seu like. Se inscreva aqui no canal, que é muito importante. E ative o sininho. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu e... Falou! Tchau, tchau!